Desde muito jovem, Josué Valandro Júnior estabeleceu objetivos profissionais audaciosos de se tornar um empreendedor de sucesso. Embora tenha alcançado este projeto pessoal, ele compreendeu que sua vocação deveria estar integralmente dedicada ao pastoreio e à formação de lideranças. Desde então, reposicionou suas realizações e chamado e tem se dedicado ativamente ao cuidado de mais de 15 mil pessoas em 17 igrejas espalhadas pelo Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. Três atributos o definem, fé, obediência e integridade. Pastor, presidente da Igreja Batista Atitude, escritor e conferencista, é graduado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e informática pela PUC Rio de Janeiro. Pós-graduado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Unileste de Minas Gerais e mestre em Teologia pela Southwestern Baptist Theological Seminary da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Autor dos livros Decisões Precipitadas, Família Ideal e as Três Dimensões do Viver Cristão, é casado com Bianca Valandro e tem dois filhos, Lucas e Gabriel. Valandro é um líder que acredita na visão da igreja em células e no poder do discipulado. Nos últimos meses, lançou o curso Vencendo os Gigantes da Vida. Nas suas redes sociais você encontra todos os dias oração, mensagens e conteúdos edificantes. Josué sonha em transformar a realidade da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, anunciando a mensagem da salvação até o último dia da sua vida, ou até a volta de Jesus.